A Maria Martins é uma escultora que foi casada com o embaixador do Brasil, então por conta disso ela viaja muito pela Europa. E ali ela, estudando, enfim, ela teve essa aproximação com a escultura. Em seguida ela vai morar nos Estados Unidos e ali então ela tem contato com artistas surrealistas e eles observando a sua obra, vendo a sua temática, que no princípio ela fazia muitas obras com relação à questão de mitologia, mas principalmente de personagens nossos, brasileiros, da Amazônia. Esse grupo então de artistas surrealistas, eles a convidam para participar. Então ela é a primeira artista brasileira a fazer parte de um grupo de surrealismo. Teve contato com o Marcel Duchamp também. E interessante que a Maria Martins, ela também é tida por muitos escritores, autores, enfim, como uma artista contemporânea. Por ter acompanhado esse movimento da Europa e dos Estados Unidos, Então a sua obra, ela é bem relacional ao que estava acontecendo neste momento. E essa obra que está em exposição no Parque da Luz, é interessante pela sua dimensionalidade, a forma como ela é apresentada. A gente percebe muito bem essa relação com a natureza, até mesmo por conta do espaço de onde ela veio, que ela ficava exposta em uma casa. E a parte, a gente já percebe uma interferência do tempo, e que ela cria uma aproximação muito grande realmente com o que está ao seu entorno. Mesmo não sendo criada para esse espaço do Parque da Luz, mas é possível criar essa relação com a natureza com o que está ao seu entorno. E a parte, a gente já percebeu o que está ao seu entorno.